MÚSICA Diz que eu ando infeliz outra vez Que ela volte pra me consolar a meu lar Baião Diz a ela que é lá de onde são O Galvão, a Ivete, o João, Juazeiro, Bahia, Sertão Que nem lá nem no grande ABC Um desejo maior não se vê Quem a queira assim como eu não nascer Tendo todo o passado que tens Tendo sempre passado as mensagens Belas dos males e bens Do amor Passa mais essa aqui, por favor Pra baiana fatal que é a tal Que me dana, me causa, afinal Tanto bem e também tanto mal Baião Diz a ela que um dia eu fui são E a loucura, a doença, a paixão Hoje atacam o meu coração E o remédio só ela que tem Porque dela é o veneno também Louco é pouco pra me definir Ser firme, baiano Vai aquela baiana em São Caetano, São Paulo Onde estão minha mente e meu coração E chegando por MP3 Diz que eu ando infeliz outra vez Que ela volte pra me consolar Ao meu lar, baiano Diz a ela que é lá de onde são O Galvão, a Ivete, o João Juazeiro, o Bahia, o Sertão Que nem lá nem no grande ABC Um desejo maior não se vê Quem a queira assim como eu não nascer Tendo todo o passado que tente Tendo sempre passado as mensagens belas Dos mares e bens Do amor Passa mais essa aqui, por favor Pra baiana fatal que é a tal Que me dana e me causa, afinal Tanto bem e também tanto mal Baião Diz a ela que um dia eu fui sã E a loucura, a doença, a paixão Hoje atacam o meu coração E o remédio só ela que tem Porque dela é o veneno também Louco é pouco pra me definir Ser firme, baiano Bye, girl Bye, girl Bye, girl Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau